Este passo que estamos agora a dar, o lançamento do Programa 3 de Saúde do Nome, vem de encontro a uma das grandes objetivas que tem a ver com a formação. Fundamentalmente, todos os programas, todos os nossos ações possam ter resultados de um ponto de vista sustentável, é necessário ter formação. Este programa vem exatamente em conto a formar, e neste caso é a primeira vez que vamos formar também formadores. Quer dizer que daqui a 3, 4 anos possivelmente não vamos mais precisar de intervenções de formação. Os nossos formadores fizerão esta formação, portanto é muito importante o passo que estamos ali. Mas em termos de treinos, o que mais ganhamos? Numa primeira fase, olha, na primeira fase nós formamos, já o treino forteiro, para não me enganar, na primeira fase nós formamos setecentos técnicos nacionais no treino forteiro. Portanto, vai atingir o setor público e privado exatamente. Penso que vamos tentar formar a mesma quantidade. Qual é o critério para selecionar os técnicos do setor privado? Não, porque o setor privado vai participar hoje, começam depois nesta reunião as reuniões técnicas, durante dois dias, para o ajuste realmente. porque queria lembrar que o programa vai de encontro a encontrar e fazer os reajustes necessários ao programa de desenvolvimento, ao plano de desenvolvimento nacional. E para isso as reuniões técnicas que se desenvolverão durante dois dias. também participa, o setor privado participa nas reuniões técnicas. Sr. Ministro, o Sr. Secretário fala já da necessidade da criação do comércio eletrónico. Olhando para todo o desafio das tecnologias que nós temos, é dirigente? Como é que encara este desafio? Este desafio já começou por ser posto a nível da União MC. Infelizmente, na altura, não houve um consenso. Sabem que a nível da União MC, todos os assuntos são resolvidos por consenso. Basta haver um país que não esteja de acordo para a solução não ser adotada. Então, ainda não foi adotada na União MC essa resolução de começar a trabalhar o comércio eletrónico. Contudo, os países são livres de começar a olhar para o problema do comércio eletrónico. Do meu ponto de vista pessoal, acho que é a altura, de facto, de começarmos a olhar para o comércio eletrónico com alguma responsabilidade. Foram, pelo menos, a que podemos criar as bases para dar os primeiros passos, principalmente em nível de regulamentação. Sr. Ministro, como é que se encontra o processo de elevação da União MC da União MC? O processo está a decorrer. Vocês ouviam bem do Sr. Secretário da Corocese ter explicitado que, apesar do nosso pedido ter sido aceito, em função do que o nosso produto interno do grupo passinho permite, ainda há alguns setores, algumas questões que estão a ser demandadas. Mas está no bom caminho e acredito que, em 2021, passaremos a partir de rendimento médio. Isto significa que vamos perder aquelas condições que tínhamos como país menos avançado como PMI. Significa, portanto, que esta ação que está a ser preparada é mais bem-vinda ainda. Para poderá vir a potenciar todos os nossos técnicos, os nossos empresários, todos aqueles que participam da atividade económica, possam criar as bases para que essa passagem de menos desenvolvimento, ao menos avançado, possa ser feita de uma forma sustentável. Sr. Ministro, um pouco por todo o país há denúncias de determinado parte de alguns produtores, segundo os quais há muitos produtos armazenados em risco de deterioração por falta de esforço.